Janaína Pascoal, olha, Janaína Pascoal, estamos falando aqui que é uma coisa pior do que pegar fundo, que ela fez, bem pior, os suplentes dela, os dois suplentes são familiares dela, tipo assim, põe meus familiares aí, nepotismo né, vai comer solto, assim, na caruda, é na caruda, o movimento libertário brasileiro, acho que tem um exemplo mais bizarro disso, é o Kogos, que é o grande nome do libertarianismo brasileiro, gostem ou não, ele é um candidato bolsonarista, ele que era anti-estado, já pegou 50 mil do fundo eleitoral, tá indo, e ele é rico, e ele é rico, rico pra cacete, a mãe dele é rica, é, a mãe dele é milionária, é, porque ainda falam do fundo, como, ah pô, vamos financiar, vocês estão dando uma grana pra um playboy desocupado, com problema, é um playboy retardado, entendeu, um puta de um imbecil, ó, a pessoa tá falando de eu colocar um boné, porque a gente tá muito careca aqui hoje, hoje eu tô esperando. Para, para com isso, a gente é careca mesmo, mas a gente vai fazer o implante, não é? Vídeo no YouTube é like, tem que pedir like o tempo todo, entendeu, vocês precisam realmente cravar de like, 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 like,